Ora ii eu, ora ii eu, ora ii eu me oxum, ora ii eu, minha chá veré carim e me origem chá, ora ii eu, ora ii eu Semim, 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 ora minha taladei, ora minha taladei, ora minha taladei, ora ii, eie eu Semim, 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 ora minha talade, ora minha talade, ora minha talade, ora iê, 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 ô Semim, 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 ora minha talade, ora minha talade, ora iê, 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 ô Sem, 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 ora minha taladei Ora minha taladei Cê me, cê me, cê me Ora minha taladei Ora minha taladei Ora, iê, 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 iê Olha aí, e eu!